Vamos começar, né? Primeiramente, agradecer a presença de vocês e começar aqui me apresentando e os colegas que vieram comigo aqui, que me ajudaram a preparar essa pequena fala com vocês. Meu nome é Felipe César, eu sou professor do Instituto Federal, fica lá no norte de Minas. Sou quase um baiano daquele lado. Então, o frio daqui, para mim, realmente está fazendo um estrago. É bom me apresentar e apresentar os colegas, que fora eles dois, eu acho que ninguém aqui me conhece mais. Então, esse é o Tales Antunes, colega meu lá em Janaúba, a gente trabalha em alguns projetos em conjunto lá. Comunidade de desenvolvimento livre, atuação lá na educação de jovens, para o lado da robótica e eletrônica. E o professor Juliano Alquimim, que é meu colega lá de instituição, no trabalho, a gente desenvolve alguma coisa junto lá na educação, a nível tanto básico até superior, lá a gente trabalha. Minha formação... O que é importante eu falar da minha formação? Para mostrar que eu estou em uma área completamente diferente do que eu estou falando aqui. Apesar de ser tecnologia, eu sou formado em análise, em sistemas de informação, com foco em desenvolvimento de sistemas, meu mestrado é engenharia de software. Então, eu vim da galera do software. E eu comecei a trabalhar recentemente com a parte de hardware, de hardware livre, por curiosidade, robismo mesmo. E isso acaba guiando as escolhas nossas dentro da área do que é mais interessante, o que a gente acha mais viável. E meu conhecimento em eletrônica ainda é o básico do básico, mas eu me aventuro um pouco na parte de software. Inicialmente, eu sempre trabalhei com software back-end, e agora eu estou vindo para o front-end da internet. E aí, eu descobri esse conceito recentemente, de um ano para cá, começou a circular ele. E esse ano, ele ganhou bastante força em alguns eventos internacionais. Justamente esse conceito da web física. E como a gente vai... E aí, eu puxei para o meu lado, o lado da internet das coisas, do meu robismo, e vamos ver como é que isso funciona junto da internet das coisas. Bem, vamos conceituar agora como é que funciona a web, só para a gente relembrar. Eu tenho lá o Audio Audio Web, que ela possibilitou a gente interconectar computadores e, consequentemente, pessoas, e ganhou essa força imensa, que nada do que a gente fala hoje seria talvez possível se não houvesse essa comunicação que nós tivemos, essa interconexão que a internet nos proporcionou. E aí, assistindo aqui a palestra anterior do colega, eu repensei muitos conceitos e muitas posições da gente aqui, que a gente teve o prazer de assistir antes da minha. A gente vê se essa... Será que nós estamos indo no caminho... Estamos indo no caminho certo com essa interconexão tão acirrada que estamos tendo agora? Conexão entre computadores? Quando a gente fala da internet das coisas, eu estou falando de dispositivos inteligentes e comunicando, trocando informações e tomando decisões pela gente. E, nesse período todo que a internet evoluiu, os navegadores tiveram um papel fundamental nessa evolução. Se a gente tentar lembrar dos primeiros navegadores, os atuais, principalmente na parte interna da página, a evolução foi grande demais. A gente partiu de uma página completamente estática, sem graça, para ter o universo hoje rodando dentro do navegador nosso. Muitas das vezes, sem nem a necessidade de ter qualquer outro tipo de software trabalhando. E o conceito da nuvem começou a trazer tudo que a gente fazia no desktop para dentro da janela do nosso navegador e executar tudo ali. Foi o que o colega falou antes aqui, aquela nuvem, será que ela é negra ou não? Mas, isso é uma realidade. Hoje a gente faz tudo dentro do navegador e estão ganhando cada vez mais força. Mas tem uma coisa que não mudou nos navegadores. Lá dos primeiros... E aí eu trouxe uma fotinha aqui. Lá de lá eu tenho o primeiro navegador gráfico que a gente teve, foi o Mosaic. E lá de cá, o Firefox, a versão mais nova dele. Olhando aí, o que não mudou do primeiro para o atual? Vocês têm ideia aí? A barra de URL não mudou nada. De todos esses anos de evolução da internet, a forma como acessamos uma página ainda é a mesma. Nós temos praticamente um prompt de comando ali em cima. A grande evolução, talvez, que teve ali na forma de acessar uma página, foi que agora ele sugere para a gente alguma página parecida ali. No mais, ainda é o velho e sempre prompt de comando, só está branquinho ali, não é tela preta. Mas, do resto, está tudo igual. O interior, não. A gente ganhou interatividade, a gente ganhou processamento, a gente ganhou várias coisas aqui no centro da página. A barra de navegação continua a mesma. A forma como acessamos uma página ainda é a mesma. Será que isso não tem que mudar um pouco? Existem algumas formas que foram sugeridas. Quem já usou o QR Code aí? É uma forma que eu tenho de trazer algum tipo de interação entre a web e o meio físico. Eu tenho um dispositivo físico lá, do mundo real. Eu vou lá, aponto meu celular para lá, meu smartphone, tiro uma foto ali daquele símbolo e ele me manda diretamente para um link. É um pouco diferente do que eu precisar digitar naquele prompt de comando. Isso foi uma tentativa de trazer o comportamento que temos no mundo físico para a web. Mas, será que ela realmente funciona? Quem é que usa efetivamente aqui QR Code, gente? Acho que, fora os japoneses, em nenhum outro lugar do mundo, a gente tem o uso do QR Code tão forte. E essas coisas possuem a capacidade de se comunicar e fornecer informação sobre elas, que, até que momento, a ação parte do usuário? Tirar o celular, ter o aplicativo do QR Code instalado, apontar ele para o equipamento, tirar uma foto e mandar para o link. Então, toda a iniciativa surgiu da gente. E essas coisas do mundo real, será que eles não teriam também a capacidade de se comunicar com a gente diretamente? E é isso que a web física tenta fazer. Trazer esses conceitos, principalmente, os mecanismos que foram consagrados dentro da web, se ela teve uma evolução tão grande, ela ganhou uma popularidade tão grande, chegando ao ponto de hoje ser quase unipresente, alguma coisa ali funcionou. Alguns daqueles mecanismos deram certo. Não seria interessante aplicar esses mecanismos da web no mundo real? Utilizar toda essa tecnologia que já está evoluída, que já está preparada no nosso mundo real? Então, essa é a ideia que a gente traz, que surgiu da web física. aproveitar toda uma gama de conhecimento, toda uma esperteza feita dentro, uma expertise feita ali dentro da web, para o mundo real, e possibilitar que a gente tenha essa evolução de interação também. Na verdade, na web tradicional, funciona mais ou menos assim. Eu estou pressupondo aqui, que a maioria das vezes que a gente está acessando, e pesquisas já provam isso, acessando a internet, está acessando via smartphones. Raramente eu tenho, eu dou aula de informática, hoje eu estou vendo que, no futuro, eu vou ter uma geração nova de analfabetos digitais, porque o pessoal não tem mais computador em casa, ninguém compra computador. Todo mundo compra o smartphone, acessa a internet pelo smartphone, mais nada. Eles não sabem mais usar aplicativo, a grande massa, estou dizendo. Basicamente, tem lá, tem o usuário, esse usuário fica sabendo de algum endereço, um URL, digita o URL do navegador, e a partir daí ele tem acesso ao maravilhoso mundo da internet. A internet vai lá e retorna informações para o smartphone, e a partir daí o usuário tem acesso a esse smartphone. Isso aí é o modelo tradicional de acesso à web. Pensando em web física, meu aparelho agora, ele passa a ter, meu equipamento, ele passa a ter o endereço na internet. Ele pode divulgar esse endereço e conversar diretamente com o meu smartphone. Falar assim, ó, meu endereço é tal. O smartphone vai notificar o usuário, avisando, próximo de você, e aí um conceito da web física é a proximidade, a interação direta. na hora que eu aproximar do equipamento, ele pode dizer para mim qual é o endereço dele. Ele me diz, ele notifica meu aparelho, meu navegador ali, esse navegador me informa, eu decido se eu quero ou não acessar aquela página, e a partir daí ele pode comunicar e fazer o fluxo de ida e volta lá com a internet. E assim eu começo a interagir com isso. Parece meio uma maluquice aí os equipamentos me informarem o endereço dele. Mas é uma realidade que já está bem presente. Se a gente lembrar, lá atrás, na história da internet, inicialmente a internet era ter uma página de internet, fazia parte do conceito de uma corporação, de uma universidade. A partir do momento, em determinado ponto, ela passou a ser um conceito das lojas, empresas, os pontos comerciais, tinham páginas, e ela ganhou realmente força quando o usuário passou a ter seu blog, a pôr sua informação, e não é mais uma organização que está construindo. Nesse novo conceito, agora, os equipamentos inteligentes serão donos de suas páginas de internet. Bem, mas por que eu vou querer utilizar, então, a web física na internet das coisas? Primeiro, que haverá uma explosão no número de dispositivos inteligentes, se a gente acredita na lei de Moore, e ela vai ocorrer logo, a gente vai ter uma explosão aí, a gente já deu os primeiros passos disso, das TVs inteligentes, daqui a pouco tudo é inteligente, a cadeira é inteligente, sei lá, tudo, a gente vai ter equipamentos inteligentes com o processador interno ali, com o micro processador, o processador, que vão poder tomar ações ali. Isso vai acontecer, eu acredito que, inevitavelmente, apesar de ter medo disso, bastante. Imaginar que cada dispositivo terá seu próprio aplicativo nativo, não é algo realista. Vou dar um exemplo aqui, se você chega em casa, você tem lá a sua TV, o Smart TV, aí você pode instalar o aplicativo da Smart TV para acessar ela. Se você tiver uma geladeira inteligente, você vai instalar um aplicativo da geladeira. Quando eu chegar nas dezenas de equipamentos inteligentes em casa, eu vou ter que ter um aplicativo para cada dispositivo? Muitas vezes, a gente vai em um restaurante que tem um sistema eletrônico automático, fazer um pedido para fechar a conta. Cada restaurante que você for, você tem que ir lá, fazer o download do aplicativo, instalar. Muitas vezes, você só vai naquele restaurante uma vez, você está de viagem, e seu aparelho vai só enchendo. Haja memória para isso tudo, não é, gente? Imaginar que, daqui para frente, eu vou ter mais e mais dispositivos com essas funções inteligentes, é imaginar que eu vou ter mais e mais aplicativos nativos de terceiros instalados dentro do meu smartphone. Eu não acredito que a gente vai conseguir isso aqui, não. Existem casos onde não há necessidade de um aplicativo. Se eu estou em um shopping, ao sair dele, eu quero só apagar o estacionamento. Eu vou instalar o aplicativo para usar uma única vez com uma tarefa tão simples, não faz muito sentido eu utilizar isso. Mas, também, a WebFis, que ela não propõe substituição dos aplicativos. Existem casos que os aplicativos ainda serão necessários quando eu estou usando recursos mais avançados do aparelho. Isso aí também é relativo, viu? A evolução que nós temos hoje aí nas linguagens, nas linguagens dentro dos navegadores, permite já que eu tenho funções avançadas através da Web sem precisar instalar aplicativo nativo nenhum. A gente só busca, então, possibilitar interação com esses dispositivos inteligentes nos casos onde o aplicativo nativo não é necessário. É simples, suficiente para mim não precisar de um aplicativo nativo. diante disso, para vocês terem ideia, foi anunciado em abril de 2016. Nós estamos aqui em abril, mais três meses do anúncio do protocolo chamado Edstone. Ele é um protocolo que ele é aberto, e aqui ele é de código aberto, ele não é um protocolo livre, mas que ele define um formato de mensagem para nossos equipamentos se comunicarem com os navegadores de internet. E ele vai enviar essa mensagem por meio de uma baliza de proximidade. Essa baliza de proximidade é um equipamento que possui um dispositivo Bluetooth, especificamente Bluetooth 4.0 ou Smart Bluetooth, ou Bluetooth Low Energy, e ele define vários tipos de padrões para fazer essa comunicação. Desde a comunicação de apenas um URL e enviar um sinal de um endereço de uma página, ou enviar, por exemplo, um identificador único, ou enviar, no caso lá, esse trabalho, o protocolo já prevê o envio de informações de telemetria como bateria, temperatura do equipamento, para você não precisar ir até o equipamento para ver esse tipo de informação. Esse protocolo, no caso, o que me interessa aqui é o Edstone URL, que ele vai enviar uma página, o endereço de uma página da internet, um URL, e o tamanho máximo dela ali é de 18 bytes, é o que sobrou lá de endereço para colocar o URL. Consequentemente, eu vou ter que usar algum tipo de encurtador de URL para enviar um endereço maior do que esse. mas, ele consegue configurar duas coisas fundamentais, três coisas fundamentais. Primeiro, a URL em si, que eu estou enviando, configuro a força do sinal, consequentemente, a distância que as pessoas estarão do meu equipamento, que irão receber o sinal dele, e também a frequência com que esse sinal é enviado. e isso aqui é tudo configurado dentro dos padrões lá do Bluetooth Low Energy. Isso aqui é o que possibilita eu criar balizas ou um dispositivo que envia sinal e aqui eu estou falando, o Bluetooth Low Energy é um dispositivo relativamente, relativamente não, bastante barato e ele trouxe uma característica importante que é baixo consumo de energia. Então, eu tenho dispositivos aí que custam atualmente abaixo de 5 dólares e que eu coloco uma pilha de relógio e ele dura dois anos mandando sinal de uma URL. Se eu posso colocar isso num lugar lá e esquecer, durante dois anos ele vai enviar sinal sem eu precisar preocupar com energia, bateria dele. Então, as balizas são como essas aqui. Diversas marcas no mundo aí, passa a dar centenas de marcas já estão desenvolvendo as balizas, os preços mais variados possíveis. Isso aqui não é novidade, você já tem alguns anos a Apple já desenvolve isso, quem usa smartphone da Apple aí vai ter um conceito de iBacon, que são essas balizas que ele manda um sinal, no caso do padrão que a Apple utiliza, ela manda apenas um identificador único lá. E aí você pode usar isso dentro de um software para poder tomar decisões. Os casos de sucesso são muito ligados a, por exemplo, museu, onde é que você, navegando por dentro do museu, ele vai te informar informações sobre um quadro, sobre uma exposição, e de acordo você se aproxima de determinada equipamento, você recebe um identificador, vai falar que você está ali, e aí ele vai abrir, tomar ações, abrir informações em cima disso. mas usando esse protocolo aberto, eu tenho já diversos equipamentos, sendo vendido já a caixinha feita, ou então você pode construir você mesmo o seu. No meu caso aqui, eu tenho usado, por questão de praticidade já ter em casa, eu tenho usado uma Raspberry Pi e um módulozinho Bluetooth 4.0 que eu tenho, plugo ele lá, desenvolvo um iBacon, um iBacon não, um addstone lá em cima dele, usando o protocolo addstone, e ele vai mandar um sinal. No caso aqui, ele está até enviando nesse momento aí para vocês um sinal aqui de uma aplicação que eu vou tentar fazer no final. Ah, isso já está funcionando, viu gente? Outra questão que eu tenho, a partir do Chrome, a versão 45 dele, ele já implementa o conceito do web física, nós estamos na versão 53 já agora, do Chrome, então provavelmente a maioria dos Chromes, navegador Chrome que vocês tiverem instalado aí no Android ou no iOS, ele vai estar já implementado essa funcionalidade e receber o sinal da web física. Então, eu utilizei, ou você pode usar um Arduino com um módulozinho Bluetooth 4.0, liga os dois, comunique, existem bibliotecas já para fazer isso, você vai mandar sinal da web física aí. Aí, configurar, logicamente, esses protocolos todos permitem você configurar a força do sinal, a frequência que ele envia. Eu utilizei especificamente o código escrito em JavaScript, usando o Node.js e usando o módulo Blenom, que é um módulo específico para fazer esse conceito aqui de envio da web física. É só para a gente lembrar. Tá, quais as possibilidades, que é o título dessa palestra, então, que eu teria de uso da web física, da física web, na internet das coisas. Primeiro, basicamente, a transmissão de um URL de uma página com informações sobre o dispositivo. Se eu tenho lá, sei lá, deixa eu imaginar, um veículo, eu tenho um nível de gasolina que está lá de acessimento dele, tenho quilometragem do veículo, eu posso ter um dispositivo interno lá que fica transmitindo essas informações. Ou, se eu comprei um aspirador de pó e ele estiver configurado para emitir um sinal de uma página, essa página poderia ter o manual de instruções daquele aspirador de pó. Ou, então, eu compro um remédio e na tampa do remédio eu coloco uma emissão de um sinal que me manda para a página que tem a bula do remédio. Então, aplicações disso é aquela história, eu estou transformando dispositivos, passam a ter páginas de internet sobre ele. É o que eu posso fazer aqui. Seja essas informações estáticas, apenas como manual, ou dinâmicas, mostrando o nível de bateria, o nível de alguma informação que tenha naquele dispositivo. Porque as URLs, elas são facilmente compreendidas por outros softwares e têm uma grande flexibilidade na hora de trabalhar com elas. É um conceito que já está estabelecido e comum por todos. Essas URLs podem mandar para uma página simplesmente informativa ou, então, para um web aplicativo. Hoje, nós temos já o desenvolvimento de páginas que se comportam como um aplicativo nativo. E esse aplicativo... Ou, então, ser utilizado dentro de outro aplicativo nativo do celular seu. Então, as possibilidades aqui, elas vão de algo extremamente estático a algo extremamente dinâmico na hora de interação. E, no momento que eu começo a trabalhar com a web, com o URL, com o HTML, eu ganho o poder todo e a segurança que já tem. Segurança, sim, entre aspas, já tem essa tecnologia. Porque aí, gente, é a mesma coisa que vocês fazem quando atuam lá no PagSeguro ou, então, vai no Paypal. Você já confia naquele serviço. O serviço já está estabelecido e ele já trabalha dentro da internet. Então, eu posso ter uma máquina que se comunica com o serviço já estabelecido. Se isso é bom ou ruim, aí eu já não opino no momento ainda. E essas URLs, como eu venho frisando aqui, elas podem ser estáticas ou dinâmicas. Bem, vamos entrar agora em uma área aqui que gera grande insegurança para a gente, porque a gente tem a sensação de que, ao utilizar esses dispositivos que estão mandando sinais para mim, e eu posso receber eles a qualquer momento, você começa a achar primeiro que eu vou entrar no shopping que eu vou ser bombardeado por propaganda de lojas dentro do shopping. E aí, alguém tem que tomar. Atualmente, aí é... o protocolo, por ser aberto, ele permite que qualquer desenvolvedor de navegador móvel ou desktop implemente ele. Atualmente, ele já está implementado nas versões do Chrome, o Opera já implementou, por se basear no Chrome, o Opera implementou rapidamente essas funções de web física, e você tem iniciativas do Firefox, anunciou que está implementando, que logo nas próximas versões já estará funcionando. O Safari da Apple, ninguém sabe, eles não têm informações, eles não passam informações, agora a segurança interna, se vai implementar ou não, não dá para prever. Até a Microsoft, com o Edge dela, já anunciou que está implementando e que vai liberar essas funções. Então, tem aqui uma gama já aceitável de grandes nomes da parte navegadores, implementando essa forma de interação. Para funcionar ela atualmente, quem tem no Android, vou falar do Android que é o mais popular no Brasil. No Android, você tem aí, a pessoa tem que estar com o Android a versão 6, o Marshmallow para frente, aí já nativamente ele já funciona, e quem tiver o Lollipop, a versão 5.1, vai ter que fazer alguma gambiarra lá, mas funciona. não funciona. Então, ela foi anunciada com, e aí, de agora para frente, do Android 6, vai vir o próximo Android, que é o N, então ele já está nativo do aplicativo funcionando. O sinal, vocês até podem receber, em alguns casos aqui, você recebe o sinal da página, eu acho que quem tiver mais na frente, talvez o pessoal do fundo, não, mas quem tiver na frente aqui, talvez, recebe lá na notificação sua, já aparece o endereço de um site aqui, alguém aqui conseguiu, já recebeu? Então, está funcionando. Na hora que você bateu lá, automaticamente, ele anunciou para você um site daqui, sem instalar nada, não foi? O da web física, eu chamo web física, aplicativo, que é o que promove a tecnologia. Com o aplicativo instalado, ele recebe de cara. na versão 6, você não precisa nem instalar o aplicativo, o próprio navegador já te informa isso. O 5, instalando o aplicativo, não foi não? Isso é muito experimental ainda, viu? Tem uma maldição, comentei com os colegas aqui antes, quando a gente vai fazer alguma coisa ao vivo de demonstração, não funciona. Funciona 10 vezes em sua casa, você tem a variação possível, não adianta. Fez ao vivo, não funciona. Eu tentei aqui antes, a apresentação não funcionou, eu falei assim, a maldição pegou. É igual, eu sou programador de, eu sou professor de programação. Primeira aula minha, eu falo, para você aprender qualquer linguagem, se você não escrever Alamundo, a primeira coisa, se você não escrever Alamundo na tela, você não aprende aquela linguagem. Você pode estar na décima linguagem e estar aprendendo. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever na tela Alamundo. Algumas maldições. Demonstração é uma dessa. Mas aí, imagine agora, eu estou no shopping, milhões de notificações chegando para mim, das lojas com propaganda, em algum momento isso vai dar problema. Os navegadores e a internet em si já tem uma solução mais ou menos para isso. Porque aqui, gente, o navegador, na hora que ele recebe o sinal, a primeira coisa que ele faz é verificar lá na internet com um proxy daquele navegador, se ele vai ou não te enviar essa mensagem. de forma que, no futuro, você possa definir se você quer ou não aceitar notificações de determinado site. A primeira vez, normalmente, ele notifica. A partir dali, você pode decidir se você vai ou não aceitar. Ou se em determinado local geográfico você aceita ou não notificações. Essa decisão, ela tem que ser do usuário. Não está totalmente implementada. nós estamos falando de um protocolo que está sendo anunciado agora em abril. Não tem nada disso implementado ainda. A comunidade, ela tem o poder e a obrigação, vamos dizer assim, de ajudar na construção desse protocolo. Ele é uma fase extremamente experimental ainda, esses conceitos. E aí, essa segurança vai vir quando eu começar a trazer alguns conceitos de segurança que a gente tem já na web implementar ele nesse novo protocolo. Hoje em dia, algum de vocês ainda sofre com spam? Normalmente, ele já cai diretamente na caixa de spam ali, né? Você não precisa sofrer muito com eles lá na sua caixa de entrada recebendo spam. A parte de spam, ela lota. Porque ele está fazendo uma seleção ali já automática. A gente já tem ferramentas que nos possibilitam isso. Essas mesmas técnicas serão aplicadas aqui. Se eu começar a receber notificação que se caracteriza como um spam, eu já posso imediatamente ignorar ela. O aplicativo, ele tem que ser fácil de usar nesse sentido, te elimine algumas itens. Outro ponto aqui, até agora, o protocolo, ele fala o seguinte, para divulgar um site, uma URL, essa URL tem que ser usar algum tipo, uma criptografia HTTPS. Justamente para evitar, inicialmente, alguma informação anônima ali sendo passada. Então, no protocolo, a versão atual do protocolo fala que ele só vai divulgar páginas que forem hospedadas usando a criptografia HTTPS. Então, essa algumas, mas ainda tem uma gama imensa de discussões em cima disso. Porque está sendo um protocolo construído. Cabe nós, nós estamos aqui num fórum voltado para discutir tecnologias livres, a gente participar dessas discussões. Nos interarmos e quem desenvolve nessa área começar a trabalhar nisso, para não permitir que essa tecnologia, essa forma de interação, tome algum caminho que possa comprometer tanto nossa privacidade, como outras coisas que a gente valoriza nesse sentido, o carácter livre. Bem, junto com a tecnologia da, essa tecnologia da web física, existem outras tecnologias que estão em eminência atualmente. Temos, por exemplo, o conceito de progressivo web app. A ideia é a construção de páginas da internet que se pareçam o máximo, tenham um comportamento e aparência de um aplicativo nativo. Usando todos os conceitos que têm funcionado nos aplicativos, funcionem também na página. A ideia é que, ao abrir uma página, você não sinta que está numa página de internet, e sim que esteja dentro de um aplicativo. E aí, isso aqui é um conceito guarda-chuva, viu, gente? Por baixo dele, eu vou ter vários outros conceitos sendo implementados aí. Desde a interface gráfica, você tem aí o material design do Google, você tem aí conceitos como no JavaScript, ele tem evoluído bastante, tem conceitos lá de Service Works, que é quando eu tenho um processo JavaScript rodando dentro do meu navegador, mesmo quando o navegador está fechado, e aí possibilita uma gama imensa de aplicações como Push Notification a partir de uma página web. Alguns de vocês já devem ter acessado algum site e algum momento depois o próprio site te manda uma notificação no celular. Ele já está implementando esse tipo de conceito. Conceitos como sincronismo, quer dizer, enquanto eu estou online, eu posso escrever uma mensagem e enviar, só que perdi a conexão à internet, ele vai ficar com aquela enviagem armazenada no cache lá, para na hora que eu novamente receber o link, estiver conectado à internet, ele envia para mim, mesmo eu tendo fechado meu aplicativo, isso tudo que até então eram aplicados apenas com aplicativos feitos por próprio Android ou por iOS, agora uma página de internet já tem essa força. Você tem bibliotecas de JavaScript que acessam sua câmera, tem bibliotecas de JavaScript que acessam o giroscópio do celular, sabe qual a posição que ele está, então tudo isso eu tenho o código JavaScript já funcionando que está dentro desse conceito lá de progressivo web app que ele está encapsulando essa galera toda aí e está bem começando a entrar em voga agora. E tem um que eu acho mais interessante que é esse novo aqui, o web bluetooth. Existem bibliotecas, já está implementada essa API dentro do Chrome, do Opera e com a implementação de todos aqui ele vai passar a funcionar que eu tenho que uma página de internet o navegador seu consegue se conectar com o dispositivo bluetooth, estabelecer uma conexão, mandar sinal, receber informação de volta sem a necessidade de mais nada. Então, a partir do momento que eu abri uma página de internet pareei com o dispositivo bluetooth usando essa API eu posso enviar comandos, receber comandos de volta e eu não preciso nem de conexão internet aí para frente, eu estou falando diretamente com dispositivos. Dentro dessa tecnologia da web app eu a gente trabalha as possibilidades elas podem desde o acesso simples àquela página ou se um equipamento tiver lá trabalhar com algum web service por exemplo eu posso acessar um controle de acesso ao estacionamento um paquímetro esse paquímetro no momento que eu mando informação com ele paguei com o paypal ele passa a se comunicar com o site web mandando o web serve para definir se vai me liberar ou não o acesso isso pode ser feito com o web serve mas quando eu falo de web bluetooth eu não estou falando de conexão mais com a internet não eu estou falando só entre página de internet equipamento bluetooth mais nada então aqui eu vou ter diversas outras tecnologias eu citei duas principais que começam a facilitar isso daqui mas tem outras junto com o web bluetooth eu tenho um api de web usb sendo desenvolvida então eu faço uma página de internet comunica diretamente com a usb de um computador as possibilidades aí são infinitas web nfc para me mandar informações também mais próximas ainda isso tudo dentro de uma página da internet escrito tudo em javascript beleza já posso usar a web física no meu smartphone na maioria em alguns casos sim é igual eu falei as características são você tem uma versão no a versão android sei já está nativo e sei tudo nas outras tem que fazer algumas gambiarras como é que eu faria para fazer isso primeira coisa atualmente o protocolo exige alguns itens primeiro bluetooth ligado localização ligada e o acesso à internet wi-fi ligado essa primeira ponta está com esses três itens ativados para você começar a ter esse tipo de acesso principalmente no sentido do lado web bluetooth outro ponto no chrome por padrão isso vem escondido detrás de uma flag no seu navegador se você for no navegador e digitar lá chrome 2. barra barra flags vai mostrar diversas funções que estão do seu navegador só que muitas delas não estão ativas ainda uma delas é ativar a web física no caso android quem está com android 6 ali vai estar como padrão padrão do android 6 já é ativado quem está com lollipop vai estar desativado ali ou se tiver padrão padrão é desativado no lollipop você vai mudar ele para ativar ele vai pedir para você reiniciar o navegador então uma das coisas é essa tem nos navegadores só que está desativado por padrão outro ponto que temos aí no caso aqui para minha demonstração será a web bluetooth ela também não está ativada você pode ativar ela aí que é permitir que meu navegador comunique diretamente com o dispositivo bluetooth o dispositivo tem que ser bluetooth 4.0 o aparelho seu pode ter qualquer versão do bluetooth que ele vai funcionar quem tiver aparelhos como nexus por exemplo aí consegue emitir um sinal de web física ou aparelho emitir bem aí eu preparei uma demonstração mas como a maldição da demonstração fala que ela não vai funcionar eu testei antes aqui eu acho que não está funcionando mas eu consigo provar que é verdade o que eu estou falando a outra coisa no protocolo do web bluetooth ele determina o que no momento que eu pareio dois equipamentos a conexão é bloqueada para todo o resto se um pareou com o baleiro aqui ninguém mais aqui no auditório vai conseguir parear a partir daquele momento enquanto ele não liberar aquela conexão é uma técnica também não faz sentido se eu tenho qualquer funcionário aí sabe quando você tem dois chefes nunca dá certo aqui a mesma coisa você tem dois mandando ele não vai fazer o correto aí então ele no momento que um acessar e tiver pareado com o dispositivo ninguém mais consegue vai aparecer uma mensagem de erro aí falando que não pode mais parear com o dispositivo aqui para quem está lá no fundo eu trouxe comprei um balerinho desses mais simples que compram em loja de 1,99 na verdade é um pouquinho mais caro mas é lá que você acha e aí eu implementei nele aqui vocês não estão vendo não mas eu coloquei um servozinho motor lado eletrônico mais simples que tinha aqueles usados em aeromodulismo e tenho aqui um na verdade isso aqui é um arduino é um arduino que já vem com um bluetooth 4.0 junto na mesma placa ele chama red beer comprei os dois já para facilitar a minha vida poderia fazer com raspberry com módulo 4.0 mas aqui a um custo relativamente baixo eu posso trazer qualquer equipamento que nós imaginámos que a gente o projeto que entrei com o arduino e fazer com que eles sejam controlados eu trouxe a imagem do do balerinho que a ideia é vocês acessando o sinal que eu estou emitindo aqui pela raspberry vocês teriam acesso a uma web aplicação que liberaria ou não balas para vocês como eu acho que não liberou ainda talvez ninguém tenha conseguido o aplicativo que abrir no sinal que é divulgado é esse ó o seu que está pareado né então tá o colega aqui está com ele pareado é bom que não corra o risco depois ele libera aqui para vocês mas aí aí abriria aqui essa página você clicaria ali em conectar uma janela apareceria informando quem é o dispositivo que está enviando no caso aqui é o o baleiro e ao conectar com o baleiro eu posso solicitar a liberação de uma bala quando isso ocorre e que eu não tenho aqui para demonstrar quando isso ocorre ele vai girar aqui o erro que deu aqui eu descobri aqui que no trazer para cá descolou lá dentro o mecanismo de girar ele está até girando mas não está liberando bala não quando eu ativo lá ele gira aqui internamente ele está girando está funcionando tudo mas a parte mecânica foi uma cola maluca muito sem vergonha que eu fiz para colar isso aqui soltou atualiza a página só atualizar quem estiver aqui na frente como ele autorizou a página ele desconectou do aparelho algumas pessoas aqui pode ser que consigam conectar apareceu lá conectar em baleiro você acessa o conectar finalizando você clica lá se girar aqui é porque alguém conseguiu fazer essa tarefa eu acredito que não depois eu distribuo essas balas para quem estiver aqui na frente porque a ideia era que vocês iam conseguir fui pego pela maldição novamente mas está ok gente e aí a ideia é essa a gente desenvolve uma solução totalmente web usando os conceitos de html javascript que por experiência própria o pessoal tem mais facilidade de aprender esse tipo de tecnologia do que aprender um java para poder desenvolver um aplicativo android eu trago uma comunicação e interação com dispositivos da internet das coisas então aí meus contatos o Felipe lá o meu os contatos os colegas Thales Antunes e Juliana e Juliana Viana é uma área extremamente nova a gente está estudando ainda imaginando possibilidades nos preocupando com os problemas que elas podem gerar e o momento de opinar e de participar da comunidade mundial disso dessa nova forma de interação com a internet das coisas é agora enquanto ela está sendo construída e aí eu abro agora para dúvidas acessem o aplicativo lá do evento aqui para nos enviarem dúvidas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso então era isso gente obrigado agradeço o pessoal que está no stream aí também assistindo então é gente eu estou aqui a gente está aí pelo evento qualquer coisa se você quiser conversar alguma parte um pouco mais técnica tentei não entrar no código aqui mas por fora que a gente pode discutir alguma parte de código de implementação dessas tecnologias obrigado novamente a gente